Oi gente, tudo bem com vocês? Esperem Deus que sim, sejam bem-vindos e bem-vindas a este canal. E a receita hoje é essa torta de frango com catupiry. Essa torta é uma torta para ser degustada com toda a família, gente. O sabor dela é magnífico. Me diz aí se é ou não, de dar água na boca. O sabor é esplendoroso. Nossa senhora, perfeita, viu? Vamos lá me acompanhar na preparação dessa delícia. Para preparar o frango da minha torta, eu vou colocar um pouco de óleo, um fiozinho de óleo. Alho triturado. E aí eu dou uma refogada, legal, nesse alho. Aqui tem um pedaço de tablete de tempero caseiro, que preparo com semente de coentro, cebola, azeite. Coloco aqui. E também um tablete, ó, de tempero caseiro, preparado com beterraba, legumes, alguns temperos. Na verdade, esses temperos aqui, eles são bem a gosto. Eu estou colocando esses aqui, ó, porque são temperos caseiros. E aqui em casa, nós estamos optando por temperos caseiros, eliminando os temperos industrializados. E aí eu dou uma leve refogada aqui. Coloco o peito de frango. Quando eu cozinhei esse frango, eu cozinhei com sal, um pouco de colorau e um pouco de tempero baiano. Coloco um pouco de chimichurri caseiro, que como preparar esse chimichurri caseiro já está nesse canal. Vou colocar um pouco de sal, um pouco de colorau, um pouco de cuminho e apenas uma pitada de sal. Uma vez que eu já cozinhei esse frango com sal, envolvo tudo. Coloco um tomate cortado. Inclusive, coloquei com sementes. Vou colocar um pouco do caldo, ó, que cozinhei o frango. Coloco cheiro verde, coentro e cebolinha. Esses temperos, na verdade, aqui é a gosto. Cada um tempera do seu modo e com os temperos que você mais gostar, não é mesmo? O meu esposo gosta exatamente assim. E aí, como hoje ele está aniversariando, eu resolvi preparar essa torta exatamente do modo que ele gosta. Vou colocar, ó, umas duas colheres de sopa, aproximadamente, de creme de leite. Para ficar mais saboroso ainda. Agora, ó, agora envolvo. Olha só que beleza. Agora é só desligar. E esperar esfriar. Para fazer a massa da minha torta, no meu liquidificador eu coloco quatro ovos. Uma xícara e meia de leite. Uma de óleo. Eu estou usando a medida de 200 ml. Meia colher de sopa de sal. Na verdade, gente, eu usei duas xícaras de leite, tá? Nessa receita. Não uma xícara e meia. E aqui, eu coloco três colheres de sopa de queijo parmesão. Essa massa fica uma delícia. Sabe aquele sabor de massa de empada? É essa, perfeita. Coloco duas xícaras de farinha de trigo. E uma de amido de milho ou maisena. Como você queira pronunciar. Agora é só bater tudo muito bem batido. E depois acrescentar uma colher de sopa de fermento para bolos. Bati tudo muito bem batido. E aí eu coloco uma tampinha de fermento para bolos. Que equivale a uma colher de sopa. Agora eu bato só para misturar o fermento. E aí eu coloco metade dessa massa aqui. Fica assim, ó. Líquida mesmo. Fica dez essa torta. Agora eu distribuo o frango que preparei. Que já está bem frio. E aí, já deixou seu like? Ainda não? Por favor, deixa aí o teu like. Dá essa força para o crescimento do canal. Distribui todo o frango. Aqui você pode colocar milho verde. O que você preferir. Como meu esposo pediu apenas para fazer com frango e cebola. Que ele ama. Então eu vou distribuir aqui por cima. Algumas rodelas de cebola. Isso aqui é bem opcional. É só porque ele gosta mesmo. E agora, vou colocar um pouco de catupiry. Esse catupiry você só põe se quiser. Porque a torta em cima já está uma delícia. Agora é só distribuir o restante da massa por cima. E levar ao forno que está sendo pré-aquecido a 180 graus. Por 35 minutos aproximadamente. Vou até colocar o palito. E o palito sair seco. Você perceber que já está assada. E como aqui todos nós somos amantes de orégano. Vou distribuir aqui. Só uma pitadinha aqui por cima. Para dar aquele sabor especial a essa torta. Pessoal, olha só o resultado da minha torta. Vocês não imaginam o cheiro bom que está aqui na minha cozinha. De dar água na boca. Essa torta a gente ficou no forno. 35 minutos a 180 graus. E aí, você gostou? Se gostou, inscreve-se aí no canal. Por favor, deixa teu like. Faz o teu comentário. Compartilha. Porque o que é bom precisa ser compartilhado. Deem essa força aí para o crescimento do canal. Valeu, gente. Cheiro grande. Até a próxima.